A ioiô, eu nasci pra sofrer, o ioiá pra você, meu zainho fechou. E quando o isóio abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou. A ioiô, me tenha a pena de mim, meu senhor do bom fim, pode em pé se zangar. E se ele um dia souber, que você é que é, o ioiô de aia. Chorei toda noite, veio sem, nos beijos de amor que te dei. E o ioiô, meu benzinho, do meu coração, me leva pra casa, me deixa mais não. Chorei toda noite, nos beijos de amor que te dei. E o ioiô, meu benzinho, do meu coração, me leva pra casa, me deixa mais não. A ioiô, tenha a pena de mim, meu senhor do bom fim, pode em pé se zangar. E se ele um dia souber, que você é que é, o ioiô de aia. E se ele um dia souber, que você é que é, o ioiô de aia. E aí